Oi empaçada, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, eu não tô muito bolo, eu tô podre, mas podre de gripe, você não sabe a situação, meu nariz tá uma pica E é complicado, né, porque o rico quando fica com gripe, ele fica com cara de meigo, fica com narizinho enfermeinho Fica todo assim jururu, da vontade de abraçar O pobre quando fica com gripe, ele fica um cara de louco Ó a situação que eu tô Cachugo louco Acorda cedo, nesse frio ainda, aquele risco branco de rã endurecido aqui Mas pra quem não viu, eu já fiz um vídeo falando de gripe, gente Quer dizer, eu falo um monte de coisa engraçada de gripe Depois vocês dão uma olhada nesse vídeo Mas hoje, fubá, eu vim aqui mostrar pra vocês um chá que eu tomo pra gripe Toda vez que eu tenho gripe, eu tomo esse chá Mas é batata, é tomar e logo você já vai sentindo que você vai dando uma ribada Olha, você pode tá ingripado, resfriado, custipado, pesteado Esse chá vai ajudar o seu, eu tenho certeza do que eu tô falando Você vê o fim do mundo, né, gente do céu Eu faço cada vídeo ensinando cada coisa Hoje eu tô aqui ensinando chá de curar gripe Aqui os dias eu tô fazendo um vídeo ensinando benzimento aqui pra vocês Porque não é possível o rumo que tá tomando as coisas Você tá com gripe também, fubá? Você sofre na sua gripe? Você fica um cara de louco quando você tá com gripe? Se inscreva aqui então, fubá Porque eu tô ensinando um chá pra você curar a sua gripe Se destrancar meu nariz, destranca o seu também Quem já tá escrito, dê o seu joinha e vou fazer esse chá agora Ai Ó, você vai precisar então de um caroço de gengibre Eu peguei lá no quintal da mãe isso daqui Vocês sabiam que o gengibre é enterrado? Eu pensava que tava em árvore Você vai ter que cortar ele, fubá, bem fininho, ó Tá vendo? A sua tia é bem fininha Lógico que na sua casa você vai cortar na tábua Tudo certinho assim, né Eu tô cortando assim que é pra vocês poderem ver aqui Não vai ficar cortando assim que é pergoso cortar o dedo Já sai sangue Daí fica chá de chouriço, não fica chá de gengibre Corte bem fininho Deixa eu cortar aqui então A faca aqui de casa tá cega, gente Não tá cortando nem cobreiro A mãe chama gengibre de gengiva Quando ela vai pôr na carne, na comida Ela fala assim, ah, vou pôr um pouquinho de gengiva no frango Imagina um frango cheio de gengiva pro meio Ai que dor Cuidado da mãe Pronto, ó, tá cortadinho aqui, ó Bem fininho, parece um papel Tem que ser assim, quanto mais fininho melhor é Agora você vai pegar um limão, fubá E você vai cortar ele no meio assim, ó Eu cortei no meio porque é assim Se for um limão pequeno, você coloca o limão inteiro Se for um limão grande desses daqui Que eu peguei lá no quintal da mãe Que é do tamanho de uma laranja Daí você corta no meio Tem que ser esses limão da casca lisinha Não pode ser esses limão rosa de temperar salada não Tem que ser desse Ou do amarelinho ou do verdinho Mas a casca tem que ser lisinha Vocês que correm no quintal que nem eu Lembra de lavar o limão também, gente Não faça feiura Porque vai que o passarinho cagou no limão Daí já vira um chá de bosta do passarinho Não é chá de gengibre com limão Então tem que lavar bem lavadinho Depois que você cortou na metade Você tem que cortar aqui, fubá Em cruz, assim, ó Ó, tô cortando aqui pra mostrar pra vocês Mas na casa dos seis é na tábua que vocês fazem Agora corta do outro, ó Pra formar um corte em cruz Fubá, mas por que tem que cortar em cruz? Gente, vocês acreditam que eu não sei? Eu aprendi assim e tô fazendo De repente é pra dar uma abençoada do nosso chá também E ajudar a curar, né? Mas ele tem que ficar assim, ó Aprendi assim e tô passando pra vocês assim Porque é assim que cura a minha gripe E deixa o limão aqui Agora que você já cortou o gengibre e o limão O que você vai fazer? Você vai pegar um caneco E você vai colocar o gengibre tudo dentro do caneco aqui, ó Tá vendo, ó? Pronto, caiu tudo aqui Agora você vai colocar uma caneca de água Dentro desse caneco com gengibre E nós vamos levar no fogo pra ferver agora Calma que o limão não vai agora É só o gengibre por enquanto Lá, vou colocar nossa água com gengibre aqui E ligar o fogo no alto Que é pra ferver logo Olha lá, Fubá, levantou a fervura A hora que você vê que ferveu o gengibre Você deixa mais um minuto fervendo Depois que passar um minuto fervendo Você vai desligar o fogo Você vai pegar o limão nessa posição Vai pôr lá dentro Cuidado pra não queimar a mão E daí você pega o prato lá E abafa E deixa aqui Eu coloquei um prato porque aqui em casa não tem outra coisa Se você tiver uma tampa na sua caneca Põe uma tampa Mas tem que abafar Tem que deixar 10 minutos agora Que é pra sair no nutriente do gengibre Sair nas vitaminas do limão Vai grudar tudo na água Então vamos esperar 10 minutos lá E daqui a pouco nós voltamos Pronto, já passou 10 minutos Vamos ver como que tá nosso chá lá no fogão Olha lá, ó Tá quase pronto Antes de coar, Fubá Você vai pegar um garfo E você vai dar uma espremida sem o limão, ó Só uma espremida Não precisa de muito não, ó Espremeu, tá bom Que é pra sair o resto do carne e do limão E agora nós vamos coar Que é pra não beber as coisas com caroço Se tiver tudo certo, Fubá Seu chá vai tá bem cor de rosinha agora, ó Dá até gosto de ver Mas calma que não acabou ainda Agora nós vamos colocar Uma coelha de mel Hum, que delícia O mel de abelhas europeias finíssimas Que vem uma vez por ano aqui no Brasil Trazer o mel E vem no verão ainda Que é pra não endurecer o mel Não é aquelas abelhas que ficam Lambendo boca de garrafa de café Em casa de pobre, não Pronto, uma coelha bem cheia E põe aqui no chá E mexe Você vai mexer no Fubá Até a hora que você vê que misturou o mel Misturou, tá pronto o seu chá O cheiro é uma delícia Daí enquanto ele tá esfriando um pouquinho Você pode colocar a mão aqui pra esquentar a mão Que é bem gostoso Você pode sentir no cheiro do chá assim, ó Que é bom que já vai destrancando o nariz também Só toma cuidado pra não pingar ranho aqui E acabar com o seu chá Bom, mas vamos beber agora, né Fubá Que nós fizemos chá pra isso Que é pra curar nosso custipado Nossa gripe, nosso resfriado Ai, é um pouco azedo por causa do limão E um pouco ardido por causa do gengibre E um pouco doce por causa do mel Eu adoro esse chá Hum, bem quentinho Fubá, a hora que chega na metade da caneca Vai dando um suador Que parece que já vai arrancando a sua gripe Você nem vai acreditando Cura a gripe, cura tudo Faça na sua casa pra você ver Se não tiver com gripe, faça também Que não é ruim É gostosinho até Toda vez que eu tenho gripe Toda vez que meu nariz tá trancado Eu faço esse E é batata, Fubá O nariz já vai destrancando também É uma delícia E é esse o chá, Fubá Eu terminei a caneca Já vou sentindo o melhorar do chá Vocês precisam ver que delícia que é Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham se divertido Espero que tenha ajudado vocês com a sua gripe Aqui embaixo tem playlist, Fubá Clica lá na playlist Assiste Tem várias playlists Escolhe uma pra você Indica meu vídeo com alguém no WhatsApp Me persiga lá no Instagram também Se você tiver Instagram Que eu faço story direto Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistir Assista um dos dois Clica aí E se não tá inscrito, se inscreva, tá bom? Eu espero que vocês sorriam sempre Porque vocês não podem ter gripe Pra não desanimar Tem que sorrir sempre Muito obrigado por me assistir até aqui E tchau Até o próximo vídeo Tomara que eu cure Até o próximo vídeo